Convidaram-me para gravar um anúncio para a Supertaça Vodafone E não podiam ter escolhido melhor crack O único problema foi a milzão O meu joelho Então decidiram Arranjar um duplo profissional A ação! Ô Bernardo! Acorda, corta! Não estás a saltar com o meu salto? Pois Acorda! Qual dos dois? No ângulo Está boa? Não está? Está, está no tá Mas era no outro É oficial O futebol a sério Está de volta com a Supertaça Vodafone O futuro é incrível Ready Vodafone Eu fazia melhor, mas... Os joelhos são demais